A historinha de hoje é Mônica em Buraco Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá aquele like e ativa o sininho para receber todos os vídeos novos Bora pro vídeo? Socorro! Alguém em cima pode me ajudar? Sim, eu! Ufa! Que sorte! Oi! Ah, é você, Cebolinha? Claro que sou eu, Golducha! Sou o que você me chamou? Golducha! Ai, se eu te pego! Golducha, dentuça, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego! Hello! Sabe o que eu vou fazer com esse coelho encaldido? Vou dar noz nas orelhas dele! He, he! Você não é foltona? Não pode fazer nada aí no buraco! Ah! Ah! Pois vamos ver! Daqui, meu coelhinho! Nunca se sabe o que uma garota é capaz de fazer quando está brava! Gostou da historinha? Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos novos. E eu te aguardo na próxima! Bye!